Tu precisa fazer uma escolha, ou tá certo ou ganhar dinheiro. É tipo um casamento, hoje eu sou casado, eu posso falar sobre isso. Num casamento, numa discussão, tu vai ter que escolher. Ou tu prefere ser feliz, ou tu prefere ganhar a discussão. Se tu ficar discutindo pra ganhar a discussão, tu vai gerar só mais briga, mais atrito. Agora, se tu prefere ser feliz, tu releva, tu vai conversando e pronto. Por quê? Porque não importa tá certo. O que importa no fim das contas, no casamento, é tu ser feliz. O que importa no fim das contas, no investimento, não é tu tá certo, é tu ganhar dinheiro. Por isso, tu tem que fazer essa escolha. O meu foco tem que estar na carteira de investimentos. Não em um investimento em si. Não em um cenário só. Eu preciso tá pronto pra sobreviver a todos os cenários, inclusive lucrar em todos os cenários. E esse, inclusive, é o próprio propósito do método investidor sempre alta. Que, qual é a base, né? Eu combinar investimentos de forma que eu consiga lucrar, seja com a taxa selic a 20% ou a 1% ao ano. Seja com a inflação a 50%, seja a 2% ao ano. Seja com o dólar a 1 real ou a 40 reais. Seja com o país crescendo ou em recessão. Porque assim, eu não vou perder dinheiro no meio do caminho e eu não vou precisar nem ter alta rentabilidade pra eu conseguir multiplicar o meu dinheiro a uma velocidade muito grande no longo prazo. Faça essa escolha entre estar certo ou ganhar dinheiro. Todo investidor vai ter que fazer isso um dia. Se eu escolher estar certo, eu vou perder dinheiro em vários momentos do meu investimento. Isso vai dificultar muito mais a minha trajetória de investimentos de forma que eu consiga alcançar os valores, o patrimônio que eu quero alcançar pra quem sabe alcançar a minha independência financeira ou justamente realizar os objetivos que eu quero realizar. Daqui a tanto tempo, daqui a alguns anos, cada um vai ter seus próprios objetivos. Se eu escolher ganhar dinheiro, eu vou ter uma visão mais agnóstica dos investimentos e eu vou focar justamente em lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu tô setado, a minha cabeça, meu mindset tá setado pra ganhar dinheiro. Não pra estar certo.